Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar Voltando aqui para as gameplays depois de uma semana né O último gameplay foi terça passado E eu quero voltar aqui com esse deck de presa grande Uma estratégia de milar e de descartar o deck do oponente Que começou outra hypada, deu uma caída Eu acho que essa versão aqui é bem diferente do que a gente estava vendo E eu achei ela bem interessante, então decidi trazer aqui para vocês Bora então para o nosso ritualzinho padrão, jogar essa lista na tela Está aí a lista, quem quiser tirar o print, tira o print Quem quiser importar dentro do live, a lista vai estar na descrição Quem quiser abrir no deck builder do Limitless, também está na descrição aí O link para você acessar Pode explicar essa bagaça aqui para a gente poder ir para a gameplay logo Que eu estou com saudade de jogar esse joguinho Presa grande, um pokémon com 140 de vida, do tipo lutador, ancestral Um pokémon básico, todo pokémon ancestral e futurista é básico Que tem um ataque interessante e o outro nem tanto Colapso terrestre, são duas energias incolores Você descarta a carta do topo do baralho do seu oponente Se você jogou um apoiador ancestral nesse turno Você descarta 3 a mais Então você descarta 4 cartas, é muito descarte Cara, 4 cartas significa Uma porcentagem alta do deck do seu oponente Se você for considerar que ele já comprou 7 Colocou 6 no prêmio aí Vai ser quase 10% do deck dele Entendeu? No momento que você estiver atacando É bastante coisa E você pode lupar isso muito fácil Porque temos apoiadores ancestrais bem legais Seu segundo ataque, ele é uma opção para quando o seu oponente vai naquela estratégia de jogar o jogo lento Fazer só um atacante ali Lidando com o mínimo possível de recursos Presa gigante, são duas lutadoras e duas incolores para 160 É mais para isso mesmo Para você impedir que o seu oponente segure muitos recursos Você tem ali uma opção de forçar ele a jogar um pouquinho mais rápido Para que exato psíquico e 3 de recuo Uma carta que entra muito bem nesse deck aqui é a Tatsugiri Que tem a habilidade de atrair as clientela Você, quando ela está no campo ativo Pode usar essa habilidade Olha 6 cartas no top do seu baralho Escolhe um apoiador e coloca na mão Não precisa dizer nada A gente precisa achar apoiadores Para poder otimizar o ataque do Great Tusk O Great Tusk é um pokémon frágil Então ele vai ser nocauteado com alguma frequência A gente sobe a Tatsugiri quando isso acontecer Usa sua habilidade Ela tem apenas um de recuo Muito fácil tirar ela da frente Então é bem tranquilinho a gente poder ficar usando essa habilidade várias vezes Vamos ver os aqui para garantir Outra carta nova que entra aqui é o Ogarpon Do tipo lutador 210 de vida Um pokémon X aí Terasla não vai tomar dano no banco E entra aqui por causa da postura de Alicerce Que é a sua habilidade Fala que esse pokémon não toma dano De pokémon que tem habilidade Então isso aqui é praticamente uma auto-win Contra alguns baralhos Tem baralho que não tem como atacar Sem ser com um pokémon de habilidade Entra aqui para ter essa possibilidade E demolir é o seu ataque por uma energia de pedra e duas incolores Causa 140 E não é afetado por nada no pokémon ativo do seu oponente É uma forma de atravessar tudo 140, 140, 140 Não importa o que você está enfrentando É uma barreira que tem como atacar Pode acabar ganhando o jogo em algumas matches Vamos também com o Mimikill Também por ser uma barreira Salva guarda A sua habilidade que faz ele não tomar dano de pokémon X Tem de pokémon V Ele é básico Tem 70 de vida aí É do tipo psíquico Mas essa vida baixa é compensada aí por essa habilidade Já que são poucos os pokémon que vão poder atacar o nosso Mimikill E o seu ataque Olhar Fantasma Vai colocar 7 marcadores de dano no pokémon ativo do seu oponente Por uma energia psíquica e uma incolor Também é uma possibilidade Se o nosso oponente não tem nenhum pokémon que não seja X ou V Para atacar Deixa o Mimikill na frente e vai causando de pouco em pouco dano E consegue ganhar o jogo Para que ele é o tipo metálico e um de recuo Outra condição de vitória que a gente vai ter aqui é a Mawile Que tem a armadilha tentadora Esse ataque por energia incolor Impede que o seu oponente recue no próximo Então se a gente usa esse ataque num Greninja Num Manaf Num Lumínion Qualquer coisa que a gente puxou para frente ali E não ataca A gente vai ganhando turnos Ganhar turnos E uma estratégia de ganhar por decalte É sempre muito importante A Mawile é que é sim uma condição de vitória para nós Greninjinha para a gente poder descartar a energia E comprar cartas É a nossa forma de consistência E o Pidiote V Que tem a sua habilidade Que quando esse pokémon está no banco Você pode voltar ele E todas as cartas ligadas a ele Para o baralho Isso aqui é uma forma da gente não tomar decalte Então Sempre que a gente vai Talha com pouca carta no deck A gente baixa o Pidiote Liga, sei lá, uma ferramenta nele Embaralha ele de volta Para que no próximo Tenha cartas no topo do deck Para poder continuar comprando E continuar jogando o jogo Por mais que essas cartas Possam ser sempre o Pidiote Desde que o seu oponente não tenha como descartar o seu deck Você nunca vai tomar decalte Apoiadores vamos apenas com dois Vitalidade da professora Arca Escola dois pokémon ancestral no seu campo Liga uma energia do descarte em cada um deles E compra três cartas Uma aceleração de energia Que vai fazer ser fácil a gente atacar com o Great Tusk E também uma forma de comprar a carta É bastante consistente aqui A gente quer usar ela o máximo possível Para tirar o maior uso aí do Presa Grande E vamos aqui com uma Eri Olha a mão do seu oponente Descarta até dois itens que você encontrar lá Num turno que a gente vai falhar ali a Sada A gente tem a possibilidade de usar ele Ou em algumas matches específicas Que usam muito doce raro Uma coisa assim Que é muito importante tirar esses itens A gente usa ele Para ganhar um respiro aí Para a busca de pokémon Vamos com quatro bolaninho aqui Achar os nossos básicos Uma bola pesada de Rissui Para achar aí os básicos Só que dos prêmios Quatro recipientes terrestres Descarta uma carta na mão Procura duas energias no deck E coloca na mão Ajuda aí nessa consistência Para ter cartas de energia Para descartar com o Green India Colocar essas energias no descarte Para acelerar com a professora Arca 4 pegador de contra-ataque Uma forma de dar alvo aí Nos pokémon do banco do oponente Quando a gente está perdendo A gente não quer comprar prêmio Então meio que isso aqui Sempre vai estar funcionando Vai ficar prendendo aí Os bichos do oponente Que tem muito recuo Que não tem energia para atacar Vai travando ele Para usar o máximo possível O nosso Great Tusk 4 tênis de caminhada Olha a carta do topo do deck Se quiser coloca na mão Se não quiser Descarta ele Com para a próxima Uma forma também de trazer consistência aí Sem precisar usar apoiador Combando ali com o Green India Você acaba comprando E tendo acesso a mais cartas no turno 2 Superbara Para reaproveitar a energia E pokémon 4 Palped Para voltar os nossos apoiadores As nossas professoras Principalmente aí Do descarte para o deck 2 carrinhos de substituição Troca um pokémon básico Por um pokémon do banco O pokémon básico ativo Por um pokémon do banco E cura 30 de dano dele Aparador de mão Ambos os jogadores descartam a mão Tem até apenas 5 cartas na mão Mais uma forma da gente lidar Com aqueles caras que querem Atrasar o jogo Fica ali comprando carta Comprando carta Comprando carta E batendo 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 Vai devagar Aparador de mão O cara está com 10 cartas na mão Você manda 5 recursos embora Às vezes você comba isso com uma E E já tira mais 2 É uma ótima carta aqui Para facilitar a nossa condição de vitória Nosso estádio vai ser o Artasum Para a gente ficar cheio dos nossos básicos aí Com bastante facilidade Ferramenta Vamos usar a cápsula energética De melhoria ancestral Para dar para o nosso Great Tusk 60 pontos a mais de vida E impedir que ele seja Afetado por contos especiais E Tinta de sobrevivência Se o pokémon com essa carta ligada Estiver Prestes a ser nocauteado Você deixa ele com 10 de vida Ao invés de ser nocauteado É Tem que estar com a vida cheia Eu tinha a sensação De que tem que estar com a vida cheia Mas eu na hora de ler Não tinha visto isso não O pokémon que estiver com a vida cheia E forno sendo cauteado em apenas um ataque Ele fica com apenas 10 de vida E essa carta aqui é descartada Você pode querer usar a capa Que aumenta 100 de vida Você pode querer usar isso É uma forma de fazer os nossos bichos Sobreviverem mais tempo Vamos também com a pedra estrada florestal Para a gente ligar no Pidiot E poder usar aí Poder ao que vem astral E procurar qualquer carta no nosso baralho Dois skates de resgate Para a gente poder recuar de graça Com os nossos pokémon que tem um de recuo Tatsugiri Mimikyu Greninja Traz bastante mobilidade para nós Seis energias lutadoras São meio que a principal Caso a gente queira atacar com o Great Tusk O Overpon Tudo mais E duas psíquicas Para a gente poder atacar aí Com o nosso Mimikyu Belezinha? Está explicado A estratégia é essa É tentar sobreviver Atrasar o oponente Descartar cartas do deck dele Até que ele fique sem cartas E a gente dificilmente vai ganhar Por compra de prêmios aqui A não ser que o nosso oponente Não tenha pokémon sem CX e V Ou que ele não tenha pokémon sem habilidade Aí a gente fica atacando Com o Overpon e o Mimikyu mesmo Belezinha? Então Bora jogar Já deixa o seu like Se inscreve aí no canal Que voltou ao gameplay Eu sei que é isso que vocês gostam Bora Primeira partida aqui encontrada Eu escolhi ser o segundo jogador Porque eu sinto que esse deck aqui Tem uma dificuldade Em fazer bastante básico No começo e tal Então eu quero ter acesso Aos meus apoiadores Para ter um pouquinho mais de consistência E no final não precisaria Porque eu vim aqui com Acesso a até 4 pokémon É bastante Mas fazer o que? Não tem como saber Nosso oponente chama Snorlax for the win Mas aparentemente Não está jogando de Snorlax não Vamos ver o que ele está usando Como que a gente consegue lidar Contra a estratégia dele Eu vou chutar aqui Que é Shempaw Uh, errei Cara, Gardevoir Gardevoir é muito chato Para a gente Véi Gardevoir é bem chato Para a gente Tem fraqueza Basicamente ele só faz Uma Garde X E sai atropelando tudo Ele ganha um pouco Mas vamos ver Eu tenho um presa Nos prêmios Eu quero pegar Tatsuki Vou pegar um presa Ah Vai Paciência E vamos De tênis Quero, quero Vamos fazer o setup Mais agressivo Positivo Aqui Quero, não quero Filtro Filtro o máximo Que a gente consegue Aqui E vamos torcer Para achar Uma professora Vamos Ligar uma em cada Já ligo uma aqui E acho que é isso Só tombar Tombamos legal Aí ó Que eu falei que seria Quase um décimo Ele estava com 44 cartas Então um pouquinho Menos do que um décimo Agora já seria Mais do que um décimo No caso Descartar as quatro cartas Então É um descarte Bem agressivo É bem limitado Porque você tem que Ficar usando vitalidade Ou até o explorador Que nem vai nessa lista Aqui É Mas assim É muito agressivo Não tem como negar isso Poffing O que significa Que ele vai tirar Mais duas cartas Do deck dele Sempre bom Para nós isso E foi bom A gente ser o segundo Jogador aqui Que é muito difícil Ele nem sempre Usa doce raro Na lista Por exemplo Então assim É bem difícil Que ele ataque De Gardevoir Então a gente ganha Um turno a mais Que descarte aí Que a gente Ganharia Foi mal rapaziada Se eu cortei Na edição Legal Se não Eu dei uma Tocidina Mas enfim O que eu tava dizendo Se a gente Começa o jogo Ele vai lá Possivelmente Usa A TM de evolução Já evolui Os bichos dele E no próximo turno Ele estaria batendo Só que a gente teria Usado um ataque Agora no próximo turno Se ele estiver batendo A gente vai ter usado dois Então Ter o segundo Acabou sendo um pouquinho Melhor pra nós Já que a gente conseguiu O ataque Bem cedo Tudo bem Monkidori Não me importo com você Não quero colocar dano No seu campo O cara já tá indo Pra 28 cartas No deck apenas É gigantesco Pra nós Ainda mais Considerando Ele ainda não conseguiu Nenhum nocaute Essa carta Quero Mas que eu salvar Tá aqui Posso Estar duas já Né Justamente Posso descartar Isso aqui Dá uma filtrada A mais Mas acho que Não vou não Vou presenciar De qualquer jeito No próximo turno Cartão Uma super vara Isso é genial É gigantesco E o cara só tem 26 cartas No deck Agora a gente Começa a entrar Na contagem regressiva De Ele Precisa de 6 turnos Então a gente tem Mais 5 ataques A gente consegue Descartar 20 cartas Basicamente Perdeu o jogo A gente precisa Que ele compre Um pouco mais Pra gente Poder Ir só pela Estratégia Do descarte Ou Ou Principalmente A gente precisa Descartar Recursos Importantes Como Professor Turo E tudo mais E aí a gente Pode prender O Mana Ficou uma Wild Por exemplo E ganhar uns 2 3 As vezes até Mais Bem tranquilo Mas se ele Cai aqui Pra 20 cartas Aí dá pra gente Ir pra estratégia Só de presa Grande Atrás de presa Grande Já Tá tranquilo Ir só de presa Viu Essa altura Já tá bem Tranquilo Esse Juba Pode ser Muito chato Porque ele Impede a gente De usar Tatsugiri Ele Nocauteia A gente Por causa Da fraqueza Ele ainda Coloca Dano Na Tatsugiri Podendo Fazer Um Duplo Nocaute Em algum Momento Qual Que é A melhor Coisa Que eu Tenho Pra Fazer Contra Isso Nesse Momento É Conseguir Counter Catcher Puxar Alguma Coisa Pra Frente Poder Usar A Habilidade Da Tatsugiri E Usar O Carrinho Nela É Meio Que Ideal O que Precisaria Da habilidade Da Tatsugiri Beleza Homem de Greninja Ah Devia ter Usado Nossa Senhora Cadê O Né Fica Boa Graça Dando As Quatro Na Não Vem Um Counter Catcher Quero Você Colapso Descartamos Melhor Olhar Aqui E Counter Nada Demais Uma coisa Que é Engraçada Desse deck Aqui É que Reparem Que por mais Que eu Esteja Milando Ele Agressivamente A gente Tá com O mesmo Tanto De Carta No deck Porque Como O nosso Apoiador Que faz A gente Descartar Mais Carta Ela Também Compra Cartas Acaba Que Nosso deck Também vai Indo embora Não Não pro descarte Mas Vai indo Embora Pra mão Mas a gente Tem muita Forma De voltar Carta Pro deck Coisa Que a maioria Dos oponentes Não tem E Esse Juba Fez O que Eu queria Que ele Fizesse É Chatão Hein Vou Pegar Aqui Também Cadê Minhas Vara Cadê As Minhas Vara Vou Ficar Preocupante Cara Meu deck É o que Counter Catcher Vara Mawile Três Counter Cat Tirou Uma Vara A Cápsula Também Que me Ajudaria Não Vem A Cinta A Cinta Não A A Caramba Velho Tá Ficando Complicado Descartar Ué Descartar Eu tenho Mais Compra Garantida Eu Não Descartei Um Turo Nada Chato Energia Ele Tem 3 2 Vai Ter Mais Na Mão Eu Já Tô Indo Pro Pensamento Do Amawile Eu Vou Precisar Muito Dela O que Me Quebra Que Eu Não Consegui Reaproveitar Esses Great Tusk Ainda Cara Uh Na verdade De mais Um Só Vou voltar Dois Pego 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 Pra Tá Deixa eu descartar Aqui Pego 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 O que Vai Sobrar Na Minha Mão Se Usar Esse Aparador Pode Sobrar Pau Pede Ele Professora Mawile Skate Eu posso Baixar Mawile Com Skate Usar Vai Ele Tô Usado Antes Na Verdade Pra Ele Não Ter A Ideia De Curatura Tipo De Coisa Na Mão Descartar Você 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 Embora Não Precise A Pedra Né É Tanto Faz Ele Descartou Mas Pão De Colapso Descartamos Uma Energia Aquele Duplo Knockout Que ele Conseguiu Atrapalha Muito Pesa Energia Tem Um Será Que Esse Cara Não Usa Turo Velho Ou Ele É Um Gênio Conseguiu Não Ter Esses Turos Descartados Agora Achando Que ele Não Usa Turo É Impossível Também Não Vejo Nada Que ele Esteja Usando No Deck Que eu Falo Pô Isso Aqui Tiraria Obviamente O Espaço Tudo Tudo Eu Tenho Que Usar Isso Voltam Duas E Prendo Manaf Ele Tinha Turo E a Gente Simples Não Conseguiu Descartar Paciência Aí É Duro Né Vem Aí É Duro O Cara Conseguiu Fazer Tudo Perfeito A 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 Descartou Um Super Recurso Não Descartou As Energias Dark Pro Monkey Do Ele Não Funcionar Conseguiu Descartar O Turo Não Conseguiu Descartar O Próprio Juba Sopro Que Teria Ajudado Bastante Talvez Eu Poderia Ter Pensado Nesse Juba E Não Ter Baixado A Tatsugiri Talvez Talvez Mas Eu Sinto Que Ela É Tão Necessária Tudo Bem Que Ela Não Foi nem um pouco útil, né? Mas é, se eu tivesse pensado nessa parada do Juba com o Munkidori pra nocautear ela antes, eu provavelmente não teria baixado, tá? Então pra uma próxima partida, acho que só se eu tivesse muito complicado pra acabar baixando ela. Mas faz parte, bora pra próxima, porque essa foi bem, bem, bem apertada, foi ali no detalhe, foi meio que no que a gente não conseguiu descartar, né? A gente descartou, sei lá, 30 cartas no deck do cara e o Turo não foi uma delas. Paciência, bora pra próxima. Segunda partidinha aqui, encontrada, mais uma vez optei por ser o segundo jogador e tô achando que eu vou me arrepender disso, viu? Porque essa mão aqui, o amigo, tamo enfrentando Lost, que eu acho que é um terror pra esse deck aqui. Tudo bem que ele cava o deck muito também, né? Pra poder jogar. Mas ele pode não cavar e aí fica até que tranquilo pra ele. Porque nossos pegadores não servem de muita coisa, a gente não tem como ficar atrapando muita coisa dele no ativo e não consegue atrasar, sabe? Claro. Então pau pede embora, isso é bom. menos recurso que ele pode reaproveitar. Pelo Iron Bundle ali, eu já assumo que é uma versão mais turco, né? Teresinha. Ah, como que é a melhor forma de você comprar isso aqui? Talvez seja bola pra ninja, carta, por essa hora é horrível. Tênis também não quero. Ótimo, viu? Ótimo o deck. Vamos de ele, então. Opa! Isso aqui é grande. Isso aqui é grande. Não era o que eu queria, mas é grande. Eu não sei se essa cápsula vai fazer alguma diferença ou se eu deveria descartar ela pra pegar duas energias. Vou segurar a mão do jeito que tá, vai. Descartar dois portões é muito grande, cara. Porque se ele quiser apostar no Iron Hands, a gente tem a resposta com o Great Tusk. Por mais que demore um pouco, talvez até demais pra falar a verdade, mas assim, ele precisa achar dois portões. É muito difícil ele achar dois portões tendo só dois no deck. Vai precisar chegar a sete e achar os dois pra só ele conseguir atacar com o Iron Hands. E aí ele vai estar dedicando tudo. E aí a gente tem uma forma de nocautear o Iron Hands, porque o Great Tusk não é nocauteado por ele, sabe? Então eu acho que seria muito all-in pra ele ir pra um Iron Hands agora. Isso dá bastante tempo pra nós. Cara, no final, ter que usar ele foi bom, hein? Eu nunca usaria. O cara tava com pouquíssima carta na mão. Qual a chance de a gente conseguir um descarte desse, sabe? Beleza? Bom pra mim isso. Não tenho como me livrar desse pediote. E ruim se ele conseguir nocautear o Greninja, né? É bem ruim, porque a gente tem que ter outra forma de compra. Agora que eu pergunto pra pensar. Chegou a sete. Cadê os portões, hein, amigão? Tá aqui, ó. Tô muito tonto, né? Beleza, baixou um mãos. Achou um portão. Complica. Ele usou as formas de... Um... Foi pra cá, um Prime e um carrinho ali. Nossa, pouquíssimo. Tinha uma elétrica na mão pra poder bater, hein? Minha, velho. E é complicado. Perde nossa draw. Literalmente não tem forma de comprar cartas. É, se a gente ganha um turno... E o duro é que mesmo que a gente ganhe esse turno... Não quer dizer muita coisa. Porque não tem um top deck que salva a gente. Precisa de duas cartas pra jogar. É. Já era. É isso. A tristeza. Duas derrotas seguidas. Mas essa mão aqui também foi sacanagem, cara. Nossa, não veio nada, 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 nada. Tem um Great Tuskzinho. Pra caso a gente conseguisse uma arca, a gente ter uma chance de jogar. Nada. Bora pra última, então. Espero que ganhando, cara. Eu adoro o deck de despertar o deck dos outros. Por favor, deixa eu ganhar uma. Bora lá. Última partida aqui encontrada. Vamos abrir de M.Q., né? Já que a mão não tá favorecendo muito... Ah, abriu o meu de M.Q. A partida aqui, o M.Q. é bom. Cara, eu vou só passar. Então, ele tem como nocautear M.Q. É uma. Ele tem. Vamos formar um jogo aqui, então, minimamente. Minimamente. Que aí, se esse M.Q. for nocauteado... A gente pode dar um pegador em alguma coisa. Puxar pra frente. Tentar usar Tatsugiri pra achar apoiador. O problema é que... Achar apoiador não significa muita coisa nessa situação, né? Porque o que adianta a gente achar uma Arca, por exemplo, se a gente não tem nem Energia no Descartes, nem Pokémon Ancestral em campo. Ah, vamos ver. Acho que a gente deve ganhar turno com esse M.Q. Gente. Ou ele vai ter que dar um Prime Catcher, alguma coisa. É difícil pra ele bater com os bichinhos básicos dele. Logo no primeiro turno, assim. Tem que acertar a sub-puxinha lá. Como é um deck que corre muito, ele tem que tomar cuidado também com o quanto ele vai querer correr pra atravessar esse M.Q. Porque se ele descarta muita coisa pra ser agressivo, e a gente vem de Great Tusk, e ó, já tem 36 cartas no deck. Se ele usa isso aqui, ele vai ter 33. E vai diminuindo exponencialmente, sabe? Pode ser que ele não tenha tempo. Se ele resolve agressivar nesse M.Q. E fazer tudo que for necessário pra isso, pode ser que ele não tenha tempo. Duas. Aí, Fihão. Vai comprando carta. Vai embora. Nesse ritmo aí... Se tem encher o banco, não precisa nem tirar o M.Q. da frente. Só deixa ele aí. O cara tira uma colônia do bolso, né? Ah! Tome. Acertou um pau. Pau pede ainda. Loggerpon. O Loggerpon atravessa o M.Q. Tá. Precisa de muito tempo pra atravessar esse M.Q. Ou se eu usei Energy Suite. Para e carrinho? Ou recuperação. Para e carrinho. Ah, vou usar esse aqui, vai. Não, nada. Queria ver se eu achava pelo menos um Earthen Vessel. A mão do cara tá morta, né? Ah, não. Eu teria que ter descartado os dois pra mão dele ficar morto. Verdade. Vacilei, esqueci que ele ia thinner. Mas aí ele errou, né? Tá comprando pouca carta. Pra mais. Comprando carta. Ele tinha até outra... Tá tranquilo ainda. Tá com 25 cartas no deck. O M.Q. O M.Q. O Segue na frente. Mas aí ele foi não muito inteligente. Ele deveria ter tirado o Greninja. Aqui. Eu vou jogar o jogo da maldade já. Começar a atrasar ele o máximo possível. Quero segurar isso. Caramba! Cadê minhas cartas, véi? Já que eu tirei um carrinho de substituir. Vou botar isso aqui. Não que fosse o momento, mas vamos voltar. Minhas cartas era voltar depois. Mas eu quero poder comprar cartas que me ajudem. Minhas cartas me ajudam minimamente. Esse boss que eu dou no... Esse countercatcher que eu dei no Greninja agora. É porque tanto no Ogre Pum quanto no Greninja ele não tem como acelerar a energia. Então ele vai ter que gastar uma energia do turno aqui. Quer dizer que ele demora um turno a mais pra poder atacar com o Greninja. Com o Ogre Pum, perdão. Pegador. Taco, velho. Ficado no extremo. Vem... Nada. Nada. Basicamente. Tem meio que dois turnos pra começar a tentar jogar. Legal. Agora que vem uma energia. Eu não tenho mais meu Greninja. Ah, esse jogo me odeia, velho. Esse jogo me odeia. Esse jogo definitivamente me odeia. Então a gente precisa de um básico. Na verdade... É se ele tiver um carrinho, ele ganha, né? Eu ia falar que a gente poderia também tentar dar alvo no... No pescoção. Tá cavando esse carrinho. Isso pode custar um pouco pra ele. Se a gente achar... Cartas que façam a gente continuar no jogo. Esse cavar do carrinho dele. Pode custar caro. Pode custar bem caro. Ele tem quatro prêmios ainda. Uma dessas, se eu consigo nem que for uma Mawai ou pra atrapar isso aqui. E proteger um pouco meu Mimikyu, sabe? Tá. Tênis. Cartas, eu não aceito. Parada. Posso voltar aqui mesmo. Great Tusk e Greninja. Vou voltar. Ah, eu não sei o que tem lá. Vou pegar. E agora eu pego uma Tatsugiri. Ah, eu vou por esse caminho, velho. Não é o meu caminho favorito. Eu vou por ele. É... Aqui. E aqui. Vou tentar jogar o jogo. Tentar jogar o jogo. Cartar duas cartas da mão dele. Só porque a gente pode. Preza. Presa. Ok. Ok. Pegador. Quem que ele vai querer ir? Não sei até que ponto eu concordo com isso. Gastou o carrinho. Beleza. Beleza. Agora a gente pediu uma energia. Pra conseguir trapar alguma coisa. Ele não tem outro carrinho e ele perde o jogo. Serap. Tá. A gente tem carrinho também, né? Boa, 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 boa. Eram boas cartas. Beleza. Demoliu. Como de Artazon. Uma Wilezinha. Tatsugi. Vitalidade. Vitalidade. Compra. Tã. Tênis. Não quero esse counter. Acho que um é o suficiente. Do carrinho. Ou do skate ou do pediote. Boa. Tem que ser que bate 20, né? Ainda. Vou puxar isso aqui. Vale a pena baixar uma cinta aqui? E se vale? Segurar. Armadilha. Acho que aqui a gente conseguiu locar ele, hein? Mesmo com esse começo de jogo tenebroso. Eu particularmente. Talvez ele tenha pene no deck. Ele tenha pene. Mas aí, dependendo do tanto que ele demorar pra achar essa pene. A gente consegue fechar o jogo. Tá só... Pensando na pene, eu preciso colocar uma cinta. Próximo turno. Talvez eu precisasse do... Não adianta, amigo. Não é igual o Snorlax. Doente agora não me adianta em nada, né? Coloca a cinta aqui, vai. Vai ganhar um turno já que ele usou a coisa. Vambora. Funciona? Tá aí uma interação que eu fiquei na dúvida agora se ia funcionar ou não. Agora eu não tenho apoiadora, não tenho nada. Eu nem tenho mais forma de dar alvo pra aprender alguma coisa na frente. Acho que já era. E agora já era. Nada. Ah, eu ia precisar sim daquele Counter Cat. Que ódio. Se bem que... Se bem que... Ele tá indo pra dois prêmios. Carta quatro. Ele vai pra um, a gente descarta quatro. A gente ganha, hein? Tem como? Não tem, não. Pior que não tem. A gente precisaria de duas cartas. É porque eu não tenho mais apoiador. Eu preciso do Pau Pad pra voltar apoiador pra ir a Tatsugiri fazer alguma coisa. Droga, velho. Realmente não tenho o que fazer. Ainda mais que esse bicho tendo só um de recuo. Opa! Pera lá. Ah, duro que agora eu lotei meu banco. Eu acho que não me ajuda mais em nada. Será que eu consigo ganhar turnos? Gente? Não porque das últimas três cartas do meu deck, duas são Pau Pad, né? Esse detalhe também. Eu não vou comprar um Pau Pad agora. Olha, eu comprei. Vai faltar uma carta pra descartar da deck dele. Nossa, que bosta, velho. Na verdade, isso também não vai ser o suficiente. Porque a gente não tem nenhuma energia em campo. É, não. Teria que usar duas arcas pra poder usar o ataque do... Preza. Aquele começo de jogo foi muito triste pra nós. Enrolado. Não tem uma forma da gente fazer um ataque. Porque o ataque custa duas energias. Então nem daria. Até teria como fazer o loop aqui em infinito, pra não perder, né? Pá. Volta. Mas não teria como, mano. É isso aí. Não conseguimos dar deck out ninguém dessa vez. Ninguém. Zicou muito. Duas partidas bem, bem, bem travadas. Mas eu sempre me divirto jogando com esse deck aqui. É sempre essa emoção de vai dar ou não vai dar. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Já sabe, dá um like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Tamo junto. Até amanhã com mais um vídeo. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.